Ricardo e sua filha Melissa foram campeões no Paranaense de Tênis de Mesa. Ricardo na categoria Veterano e Melissa na Pré-Mirim Feminino. O campeonato aconteceu em Guarapuava e foram sete etapas até a conquista do título. Os dois fazem parte dos Atletas da Acer, Associação Cultural e Esportiva de Rolândia. Pai e filha juntos no pódium comemorando o título. Uma alegria para a Rolândia e para toda a família. É, então, essa última etapa foi bem legal, assim, que a Melissa conseguiu mais um título, já é a quarta vez consecutiva e ganhou todas as etapas, né, ela conseguiu ganhar. Agora, no meu caso, já foi um pouco mais, não foi tão fácil porque eu só estava a um ponto de diferença com o segundo lugar. E aí, essa última etapa é a que defini o campeão. Graças a Deus, consegui ganhar. Mesmo com pouca diferença, você conseguiu trazer o título junto com a Melissa, né? É, consegui. Dessa vez, deu tudo certo. E fala pra gente, né, como que foi essa participação, né? A gente sabe que teve várias etapas até que realmente vocês pegassem aí o título de campeão. E como que foi se preparar para todas essas etapas? É, então, a gente treina aí três, quatro vezes por semana, né? E tem que se dedicar bastante, né? Mesmo assim, não é tão fácil, assim, né? E agora, com esses títulos, qual é a perspectiva? Vão concorrer mais para algum título, para algum campeonato? Como que está a expectativa? Ah, então, esse ano, domingo agora nós vamos ter o Pé Vermelho, é a última etapa, a quarta etapa. É um torneio que é o pessoal da SER mesmo, a gente que realiza, né? E começa a partir das oito horas. Inclusive, quem quiser assistir, está convidado. E do dia 11, dia 15 de dezembro, nós vamos participar do Brasileiro, que é lá em São Paulo. São os próximos eventos aí. E muita expectativa aí para trazer o título do Brasileiro também, Ricardo? É, a expectativa a gente tem, né? Mas não é fácil, não, né? E fala para a gente, né? Como que você se sente sabendo que você ganhou o título, né? Você é treinador e pai da Melissa, sabendo que ela trouxe o título com você. Muita alegria na família de ter dois campeões aí. Ah, sim, né? A gente ficou bem feliz. Eu, pelo menos, fiquei muito feliz, né? De ter assistido, assistir a final dela. Foi bem difícil. Jogou com uma menina boa, joga muito bem de Curitiba. Perdendo o primeiro set ainda, mas ela conseguiu virar o jogo e fechou 3x1. Muito motivo para comemorar. Ah, foi bem legal. Foi emocionante. Com apenas 11 anos, esse é o quarto título consecutivo da Melissa. Resultado da dedicação e esforço da atleta. Eu me sinto muito feliz e realizada de conseguir isso. E fala para a gente, seu pai falou sobre a participação de vocês no Brasileiro. Como que está a expectativa para o jogo lá? Você vai concorrer? Quer trazer o título aqui para a Rolândia também? Eu quero, mas é difícil. Nós da TV Cultura parabenizamos a família Aoyama pelos campeões e por representar em Rolândia.